O presidente Lula fez uma visita ontem ao Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro, onde é desenvolvido o PROSUB, Programa de Submarinos da Marinha. O PROSUB representa um grande avanço tecnológico e estratégico para o país, que será capaz de projetar, construir e operar seus próprios submarinos. Além disso, o programa tem um impacto significativo na economia, já tendo gerado mais de 60 mil empregos diretos e indiretos, envolvendo cerca de 700 empresas. Em visita ao Complexo Naval de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, o presidente Lula e a comitiva conheceram o segundo submarino desenvolvido, chamado o Maitá, que está em fase de testes finais para se somar à frota já existente. De acordo com o cronograma do PROSUB, o setor de operações da Marinha vai receber o submarino Maitá no segundo semestre deste ano. Em seguida, vão ser entregues o Tonelheiro e o Angostura, que estão em diferentes fases de desenvolvimento. Depois da entrega dos quatro submarinos, está prevista a construção do submarino Almirante Álvaro Alberto, de propulsão nuclear. O Brasil tem vocação para o desenvolvimento e o uso da tecnologia nuclear. Em vários setores, não só no setor energético, setor de defesa, mas no setor de saúde, de segurança alimentar, de segurança hídrica. Todos serão usados para tomar conta da costa brasileira e dos quase 3,5 milhões de quilômetros quadrados da chamada Amazônia Azul, área marítima de atividades pesqueiras, exploração de recursos biológicos e minerais, e por onde trafegam 95% do comércio exterior brasileiro. Eu, quando enxerguei a necessidade de desenvolver uma indústria de defesa no Brasil, é porque em todos os países do mundo, a indústria de defesa, ela contribui com a economia como um todo, além de preparar de forma mais sofisticada, sabe, com muito conhecimento científico e tecnológico, as nossas forças armadas e o próprio país. Obrigado. Obrigado. Obrigado.